Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está no Chile para acompanhar a posse de Michele Bachelet na presidência do país. E agora pela manhã, no hotel onde está hospedada, a presidenta recebeu atletas brasileiros que disputam os Jogos Sul-Americanos 2014 no Chile. Em seguida, Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Olha aqui, vou te falar uma coisa, o PMDB só me dá alegrias. Posso falar uma coisa, daqui pra frente, sabe, esse é um ano muito especial. Primeiro, porque nós temos a Copa e eu tenho uma convicção que ela vai ser uma Copa fantástica. Segundo, porque nós temos essa preparação aí para os Jogos Olímpicos. Eles estão aqui me dizendo que ganharam até hoje. Nós somos o primeiro lugar. Nós ganhamos 37 medalhas. O próximo, atrás de nós, ganhou 17, que é a Argentina. E veja você que eu estou falando de medalhas de ouro. E uma ótima notícia para nós, meninas. As mulheres tiveram um desempenho excepcional e fantástico. Olha, eu acho que é um momento especial. Você veja que esse continente é um continente que está dando passos expressivos no sentido de se afirmar. E aqui nós temos a eleição e agora a posse da Michelle Bachelet pela segunda vez. A Michelle Bachelet, ela teve um excepcional governo no seu primeiro mandato. Foi diretora executiva do ONU Mulher. Eu acho que a ONU Mulher é um momento fantástico para nós mulheres. E é o reconhecimento que esse século, eu sempre digo isso, esse século é do Brasil e esse século é das mulheres. E aqui eu acho também, no Chile também, é o século das mulheres. E para nós é um momento de muito orgulho estar aqui, vendo mais uma vez uma das líderes mais importantes da América Latina assumir a direção de um país como o Chile. O Chile tem todo um significado para o Brasil. Primeiro porque, durante algum tempo, ele foi o porto seguro para muitos brasileiros e brasileiras que durante a ditadura aqui se asilaram e encontraram proteção. Depois, pelo que o Chile tem de relação com o Brasil, eu acho que essa relação é uma relação que nós vamos querer ampliar, é um processo de relacionamento que significa não só investimentos diretos de empresas brasileiras aqui, mas de empresas chilenas lá no Brasil. E também é o grande processo de integração regional. Porque a integração regional, ela serve para várias coisas, mas, sobretudo, para construir um ambiente de desenvolvimento, de inclusão social e de democracia nos nossos países. É isso que se espera agora com a nova presidente, à medida em que ela tem como desafio redução de desigualdades sociais e inclusão dessas classes mais baixas nessa... Tem toda a razão. Eu acho que esse é o desafio. É o desafio dela e o de cada um de nós, presidentas e presidentes desta região, porque é uma região que, historicamente, teve um grau de desigualdade muito grande. Ainda tem. Então, enfrentar isso... Por exemplo, no Brasil, nós temos... Eu tenho, por exemplo, um orgulho muito grande com o que eu chamo da construção do caminho de oportunidades para os jovens. Que é você, primeiro, através do Enem, poder fazer aquele vestibular. Você faz um vestibular, na verdade, que significa 115 vestibulares. Eu fico pensando na nossa época. Todas nós aqui fizemos algum dia vestibular e sabíamos que era para um lugar só, que você tinha de ir lá presencialmente, ir lá e fazer a sua prova. Hoje, entra-se na internet e, através da internet, você tem acesso, com a sua nota do Enem, a todas as universidades públicas gratuitas. Caso não tenha sucesso nessa parte, passa-se para o ProUni. Caso não se tenha sucesso no ProUni, se obtém o financiamento do Fies para pagar em três vezes o tempo do seu curso, mais um ano. Ou seja, se for quatro anos o seu curso, você vai pagar em 13 anos. No fim, você tem agora o SISUTEC. O que é o SISUTEC? Você faz um concurso para o curso tecnológico. E se nada disso der certo, você ainda tem, você pode fazer um curso técnico especializado de um ano e meio a dois, que te forma em técnico de alto nível no Pronatec. Então, esse caminho das oportunidades criou um conjunto de opções para os nossos jovens. Homens e mulheres. O Maduro cancelou a viagem dele para cá. O que a senhora espera? Não, não. Está reunião da Unasul. Olha, o que vai acontecer? Já estava previsto isso, até porque nós estamos num momento de posse. Então, os presidentes não vão se reunir. Mas os presidentes mandataram os seus ministros de relações exteriores para amanhã fazer uma reunião, criar uma comissão, que pode ser inclusive todos os países da região, representantes de todos os países da região, e fazer a interlocução pela construção de um ambiente de acordo, de consenso, de estabilidade lá na Venezuela. É isso que vai acontecer. Não vem... Não vem... Só um pouquinho. Não vem... O fato de não vir um ou outro presidente não vai interromper esse processo, porque serão os chanceleres e não os presidentes. Até por uma questão simples. É um momento de posse. Nós estamos comemorando a posse dela. Então, é mais correto que sejam os chanceleres a fazer a reunião. A ordem democrática na Venezuela... Sempre nós vamos procurar manutenção da ordem democrática. Vocês vejam que quando foi o caso do presidente Lugo, houve um momento, houve um momento de estresse, Esse momento de estresse hoje foi superado com a perfeita inclusão do Paraguai com o novo presidente eleito democraticamente, o presidente Cártes, que inclusive será necessariamente, pelo Rodízio, o próximo presidente do Mercosul. E ainda hoje, a presidenta Dilma Rousseff e outros chefes de Estado vão acompanhar a posse de Michelle Bachelet na presidência do Chile. A cerimônia está marcada para o meio-dia, horário de Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. ou não, pessoal, Obrigado.